O Partido dos Trabalhadores, são muitas histórias. Aqui na Bahia, principalmente, imagine eu, com 23 anos de idade, sendo filiado no Partido dos Trabalhadores, já militando no Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Urbana do Estado da Bahia, e começando a minha formação política, começando a minha formação sindical e tentando mudar o mundo. Então, a gente só muda o mundo a partir da mudança da sua mente. E foram muitas histórias, histórias de muita luta, histórias tristes, histórias alegres, e que a gente vai poder um dia contar aqui no nosso podcast. Mas, travamos diversas lutas aqui. Travamos lutas na demissão de 4.741 trabalhadores, que foram demitidos sem direito a nada, ocupamos as ruas, e travamos lutas que a gente foi encarcerado. Travamos outras lutas que não foram as lutas só dos trabalhadores, mas quando invadiram a Universidade Federal da Bahia. Então, fizemos várias lutas. O Cid Limpe também é um Cid Limpe. O PT sempre deu esse suporte a gente, a direção do Partido dos Trabalhadores sempre deu esse suporte. E daí vem a minha formação e pensar do meu lugar, de onde eu sou. Então, o mais importante de tudo isso é saber de onde eu sou. Um garoto da periferia, um garoto que a morguezinha dizia que não passaria nos 18, porque eles gostam de ouvir falar, conduzir o destino das pessoas. E a gente precisa conduzir o nosso próprio destino. Então, hoje eu chego com a idade que eu tenho, 56 anos de idade, virei um parlamentar municipal, já fui suplente de deputado federal, ali, mas lutando. Eu acho que a gente tem condições, a gente pode. Então, essa é a nossa ideia. A gente já chorou também, mas a gente já deu muita risada. Então, contou histórias para contar. Vários amigos já se foram, o companheiro Edvaldo, o companheiro Paulo, o companheiro Edson. E a gente vai contar essas histórias aqui de forma muito descontraída, mas com muita saudade desses amigos, desses companheiros. e como nós construímos o nosso caminhar. Quando um dia eu passar, eu também sei que eu vou estar descendo ali um tiro que vai dar continuidade à história. Então, é isso. Então, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Parabéns a essa nossa vontade de chegar mais perto, muito mais perto, ou não se afastar da nossa turma, porque tem muita gente precisando ainda. ter acesso aos espaços, com os espaços de poder mesmo. A gente precisa, nós precisamos abriá-las. E é isso. Estou muito feliz. Então, o deputado federal que disse que a gente não tem motivos para ficar triste. A gente fica triste porque tem muita gente ainda pobre, sofrendo, passando fome. Mas nós damos a volta por cima e o presidente Luiz Inácio Lula Silva já está aí, com a boa equipe. E a gente vai dar a volta por cima, porque o Brasil é um país lindo, um país rico, um país de possibilidades e que um povo alegre. Então, por isso, a gente talvez não tenha motivo de ficar triste. Mas a gente precisa tirar muita gente dessa linha da pobreza. E eu estou junto ainda, estou firme e forte. Não poderia ser diferente. Quem tem um presidente com 70 e tantos anos de idade, com vigor de um jovem, não pode estar se queixando de que tem um 57 e não tem condições de lutar. Eu tenho. E tenho muita vontade e vou continuar lutando, porque eu tenho que lutar pelos netos dos meus amigos, pela minha meta, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelo povo da minha cidade, pelo povo do meu país. Vivo o PT, vivo o povo brasileiro, vivos trabalhadores da empresa urbana.